Para tornar sua pós ainda mais flexível e personalizada, você encontra no site Simuladores, que te ajudam a escolher e combinar suas áreas de interesse para montar seu curso. É rápido e fácil. Acesse o site e escolha sua área de interesse. Organize seus módulos arrastando as áreas que desejar para os espaços disponíveis no simulador. Alguns cursos oferecem apenas uma ou duas áreas de combinação. Escolhidas as áreas, a próxima etapa é selecionar a duração do curso e a unidade que você quer estudar. Caso precise, você pode voltar às etapas anteriores e reorganizar seus módulos, gerando novas combinações que podem te ajudar a adequar a duração do curso e escolher uma das unidades disponíveis. Antes de confirmar, leia as informações relacionadas às áreas que optou. Aí sim, clique no botão inscreva-se, complete o formulário que vai aparecer, gere um boleto e pague a inscrição. Não perca tempo, invista em você e melhore suas chances profissionais. Pós-graduação Unigran Rio. Do seu jeito, na velocidade do mercado.